Olá peixes, tudo bom com vocês? Eu me chamo Letícia e no vídeo de hoje vamos saber o que vem aí nos próximos sete dias, o que está mais próximo da sua energia, o que está para acontecer na sua vida. Vamos lá? Peixes, aqui me fala de alguém, uma pessoa muito orgulhosa, mas uma pessoa muito orgulhosa, muito orgulhosa mesmo, sabe, uma pessoa muito turrona, uma pessoa que saiu da sua vida dizendo, eu não volto mais, eu não te procuro mais, você vai sofrer a minha falta, você vai sofrer a minha indiferença, mas eu não te procuro nunca mais, da sua vida eu não faço parte nunca mais, essa pessoa saiu da sua vida dizendo isso, pode não ter dito com essas palavras, mas deu a entender isso. Só que eu vejo que essa pessoa, peixes, essa pessoa se arrependeu, lá vem o cão arrependido, essa pessoa se arrependeu, tá, eu vejo que essa pessoa se arrependeu, essa pessoa olhou pra trás e falou, putz, velho, porra, fiz um, um, uma merda daquelas, fiz uma cagada daquelas, eu não deveria ter feito o que eu fiz com fulano, com fulana, eu não deveria ter agido da forma como eu agi, eu não deveria ter falado as coisas que eu falei, aqui tem muita questão do falar, tá muito forte, essa pessoa te falou coisas que te machucou, essa pessoa fez coisas que te machucou, mas o que mais te machucou foi o que essa pessoa falou, coloca aqui nos comentários pra mim, se realmente foi isso, se faz sentido pra você, o que essa pessoa fez, também te machucou, mas o que ele ou ela disse, hum, ele ou ela sabe que feriu seu coração, sabe que te machucou profundamente, e essa pessoa tá profundamente arrependida, arrependida, ou peixes, e essa pessoa quer voltar nos seus caminhos pra resolver essa situação, aqui eu vejo que essa pessoa se iludiu, tá, essa pessoa se iludiu com algo ou com alguém, e por isso essa pessoa saiu da sua vida cheia de arrogância, sabe, cuspindo pro alto mesmo, cheio de arrogância, cheia de arrogância, te humilhando, te rebaixando, te deixando mal, e jurou nunca mais voltar, mas eu vejo que essa pessoa retorna, essa pessoa retorna e não demora muito, nos próximos sete dias você vai começar a ter ali uma certa intuição, você vai começar a ter sonhos, até quando finalmente essa pessoa ressurge nos seus caminhos, essa pessoa quer recuperar aquilo que perdeu, mas não vai vir com a verdade não, tá, eu vejo que essa pessoa vai vir tentando ali meio que ludibriar você, meio que manipular você, meio que enganar você, tipo, não, não foi bem isso que eu disse, não foi isso que você entendeu, você entendeu tudo errado, não é assim, então, tipo, essa pessoa não vai vir com a verdade, é alguém que não vai vir com a verdade, é alguém que não vai vir com sinceridade, tá arrependido? Tá, tá arrependida? Tá, mas vai tentar toda uma trama pra poder te iludir, pra poder te iludibriar, pra poder conseguir recuperar aquilo que perdeu. Me conta aqui nos comentários já, eu quero saber, você vai aceitar essa pessoa de volta na sua vida, ou não vai? Vamos ver um conselho aqui do tarô pra você. Espiritualidade, um conselho para os piscianos e piscianas referente a essa situação, por favor. Opa! O conselho não poderia ser outro, peixes. O seu conselho aqui é o seguinte, preserve a sua dignidade. Essa pessoa traiu a sua confiança, essa pessoa feriu o seu coração, essa pessoa te machucou e te magoou profundamente. Essa pessoa não merece fazer parte de novo da sua vida. Se você quer dar uma chance, se você quer essa pessoa de novo na sua vida, aí meu amor é com você. Mas essa pessoa não tem o merecimento de voltar a fazer parte da sua vida de novo. E aí, peixe, me conta nos comentários. Você vai aceitar essa pessoa de novo? Ou você vai mandar essa pessoa pastar de uma vez? Peixes, eu me chamo Letícia. E se você quer uma tiragem focada no seu problema, na sua pergunta, na sua questão, é só você me chamar no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, ou simplesmente você clica no link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você vai cair lá no meu site e aí lá tem um botão do WhatsApp, você clica lá e me chama direto. E aí a gente bate um papo e a gente marca a sua consulta, tá bom? Um grande beijo, peixes. Gratidão pela presença até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.